As minhas lamparinas estão acesas Só estou esperando o barulho dos teus passos Em direção à porta É só bater que eu vou abrir pra você entrar É só bater que eu vou abrir pra você entrar E eu já coloquei as minhas vestes brancas Estou só te esperando, vem, vamos dançar Maranata E eu já coloquei as minhas vestes brancas Estou só te esperando, vem, vamos dançar Maranata Maranata Tem fogo nos olhos Eu não imaginava que era lindo assim Que era lindo assim Meu noivo Esperar Eu abro a minha casa Pode morar aqui 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 Vai ser Phorar aqui Phorar aqui Para meu nome